A CIDADE NO BRASIL 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 Foi contemplado A CIDADE NO BRASIL 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 Vendendo miséria, fazendo dinheiro em você Atrás de uma cerca de ouro de ferro Escotei coronéis e seu subalternos Mas lá muita água para plantar E lá muita coisa para se conquistar Não fosse apenas a secura do solo Secar com a mente Senhores da vida, senhores da terra Senhores da morte, senhores da guerra Da terra vendida Vendendo miséria, fazendo dinheiro em você Vendendo miséria, fazendo dinheiro em você Eu só queria entender Porque você faz sempre igual E quem se importa mais com quem? Com as decepções e a amargura Mas quem já tem, não tem vontade De joar do solo, a vida é escondida Somente as lágrimas que correm na terra E os surdos cavados, as almas vendidas Vendendo miséria, fazendo dinheiro em você Vendendo miséria, fazendo dinheiro em você Vendendo miséria, fazendo dinheiro em você Se não há saudade para os pobres Que não haja paz Que não haja paz Para os rincos Se não há saudade para os pobres Que não haja paz Para os rincos Roda a baiana Roda baiana, bala mais alto Desce do morro Ocupa o asfalto Roda baiana, bala mais alto Desce do morro Ocupa o asfalto Roda baiana, bala mais alto Desce do morro Ocupa o asfalto Roda baiana, bala mais alto Desce do morro Ocupa o asfalto Se não há saudade para os pobres Que não haja paz para os rincos Que não haja paz para os pobres Que não haja paz para os rincos Que não haja paz para os rincos